Eu sei que você anda meio desacreditado Você não tem fé que as coisas vão melhorar Sei que todo dia quando você acorda Não tem nenhuma vontade de levantar Já avancei tantos sorrisos quando tava mal Já faz um tempo que eu parei de contar Mas eu sei que isso tudo é passageiro E que todo esforço vai recompensar Eu fico triste às vezes, isso é normal Não tenho autoestima pra conseguir me olhar Eu sempre sinto que eu sou descartável E que ninguém nunca vai me amar Mas sentimentos vêm e voltam Pessoas machucam, mas vão embora Mesmo querendo que elas voltem É melhor deixá-las pra sempre lá fora Então fica calmo, tudo vai passar A dor é passageira, mas a vida vai continuar Não desiste agora Olha o que você passou Sei que você é forte e vai superar E no final vai conquistar tudo Eu ando procurando um tempo, algum motivo pra sorrir Mas acho que essa resposta, estava esse tempo em mim Se eu não me culpasse tanto, por coisas que eu não cometi Talvez eu liberasse esse peso, e talvez seria até mais feliz Olho pra trás agora, e vejo em que fracassei A vida não é só derrotas, olha só onde eu cheguei Já nem sei quantas pessoas magoei, todo dia penso em tirar minha vida Queria dizer que tudo vai ficar bem, mas se eu te falar isso vou mentir pra mim também Vou mentir pra mim Já nem sei quantas pessoas magoei, todo dia penso em tirar minha vida Queria dizer que tudo vai ficar bem, mas se eu te falar isso vou mentir pra mim também Então fica calmo, tudo vai passar A dor é passageira, mas a vida vai continuar Não desiste agora, olha o que você passou Sei que você é forte e vai superar E no final vai conquistar tudo Então fica calmo, tudo vai passar Então fica calmo, tudo vai passar A dor é passageira, mas a vida vai continuar Não desiste agora, olha o que você passou Sei que você é forte e vai superar E no final vai conquistar tudo A dor é passageira, mas a vida vai ficar bem, mas a vida vai ficar bem